Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha aqui no nosso Facebook e também o TV Canal Nosso, estamos aqui no centro da cidade onde nesse momento chovendo bastante estamos aqui na Nemécio Rodrigues, no centro de custódia, no sertão pernambucano acompanhando essa coisa maravilhosa que Deus tem concedido aqui para os sertanejos eu acredito que não só aqui, em custódia, mas em toda a região também aqui, como vocês podem ver bastante chuva aqui no centro da cidade, geral mesmo, nesses dias tem chovido bastante aqui na nossa região essa é a alegria do homem do campo, alguns com as terras molhadas já pensando também em plantar é a coisa maravilhosa, é isso aí, é o nosso sertão Deus quando prepara todas as coisas, o Senhor é maravilhoso, Ele prepara para todos, né inclusive é muito quente, né, nesses dias também olha aí, ó muita chuva aqui, ó, gente até que diminuiu, né, está diminuindo aqui dá para molhar um pouquinho a cada um se não corre, tem molhado todo mundo aqui, né mais uma coisa boa coisa maravilhosa, né coisa boa estamos aqui acompanhando coisa boa, aqui no centro de custódia, ó bastante chuva diminuindo nós sertanejos ficamos muito alegres, felizes também, né quando chove e dá uma esfriada, Deus é maravilhoso só não podemos nós estar reclamando, né sei que o calor vem, vem o sol mas aí quando Deus abençoa, Deus abençoa a todos também, né a turma que está acompanhando aqui a nossa live nesse momento o Fernando e Shirley forte abraço a Angélica, Mônica o Pedro, Micael, um abraço Antenuzia, Rezende forte abraço para alguns que estão distantes longe da nossa terrinha isso aí, nós mandando aqui ao vivo para essa turma boa que nos acompanha sempre isso aqui vamos trazer novidades para vocês também, gente estamos com a página TV Canal Nosso a nossa página TV Canal Nosso segue nós lá também muitas novidades tem lá no TV Canal Nosso e tem o TV Canal Nosso no Youtube se você ainda não é inscrito aproveita, se inscreve lá vamos mostrar aí muitas novidades muitos conteúdos projeto bem legal tanto para a nossa cidade como as demais regiões também através do nosso canal Youtube lá no TV Canal Nosso se você não curtiu vai lá curte compartilha deixa o teu like também tá bom, gente? aqui o pessoal animado como sempre graças a Deus nada melhor uma chuvinha dessa você dentro de casa esperando a chuva passar para comemorar, né? já deu para dar uma esfriada aqui, né gente? coisa boa forte abraço forte abraço aqui para Jane Rocha também a Mari Tavares Reinaldo Reis forte abraço é a chuvinha aqui no nosso sertão eu só não vou ali no centro na Praça Padre Leão, gente porque senão vai me molhar todo o meu celular não é a prova d'água e só tenho ele se queimar já foi queima a placa e queimou tudo mas aí, ó já está diminuindo bastante aqui né? aqui na aqui descendo também na rua do supermercado de Maxwell no Avistão só estou aqui parado porque eu não posso se molhar não, né? alguns podem mas como a gente é bom sempre registrar esse momento maravilhoso e abençoado por Deus não tem nada melhor do que isso, né gente? deixa eu ver se dá aqui para subir mais um pouquinho aqui para vocês vocês verem rapidamente aí, ó ainda não dá não para para sair boa tarde Jaci Leme Jaci se o povo passar aqui para para falar um pouco a gente vai deixa eu ver aqui é porque se eu sair daqui para se molhar né? aí vai vai molhar aqui o meu o meu celular gente meu celular é fraquinho mas eu vou ver se eu dou um pulinho aqui aqui de lado aqui onde tem o o moto táxi eu vou ali onde está ele ver se dá tá bom? olha aí gente que chuva maravilhosa aí estamos chegando aqui ó perto do nosso irmãozinho o moto táxi só alegria muita benção nessa chuva não é? o pessoal estava falando o pessoal estava falando aqui assim ó fala com alguém aí para saber como é que está e aí é uma chuvinha boa dessa que Deus tem nos abençoado né? aqui é Hélio nosso irmão em Cristo coisa maravilhosa o moto táxi aqui faz tempo Deus vem abençoando nesses dias não vem Hélio? Hélio mora aqui no barro no no barro vermelho né Hélio? e a chuva tá atrapalhando alguma coisa aí no trabalhar ou não? dá para trabalhar assim Hélio? não mas se chegar um cliente aí para fazer uma corrida com você você vai levar ou vai dizer para o cliente não olha agora não vou deixar a chuva passar vou passar tem que deixar a chuva passar Hélio? rapaz aí vai ganhar a corrida não tem como não tem como é verdade coisa maravilhosa né Hélio? aqui uma chuvinha foi ontem ou foi antes de ontem que choveu bastante aqui? foi ontem não foi? choveu bastante tem algumas pessoas algum essa chuva é boa também para o homem do campo que ele já se alega também assim para as plantações lá como você mora lá no barro no barro vermelho lá tem roça vão plantar ou não? então o seu pai que é homem do campo vai plantar no pai preparando a roça e em breve quando for no meio de junho nós vamos comer milho e feijão né? que coisa maravilhosa Deus é maravilhoso né? valeu Hélio Deus abençoe aqui é o ponto dos mototaxis viu gente? quando precisar de uma corrida vem aqui bem pertinho do lojão da Sulanca aqui tem o pessoal é o pessoal com responsabilidade credibilidade aqui também tem o nosso irmão Hélio tem o motaxi como é o nome da curva de motaxi? Gilvan tem Gilvan ali entendeu? quando você vir no centro não é não Gilvan? é só você está andando aqui no meio aqui no centro a chuva está apertando chama Gilvan chama o irmão Hélio aqui que eles vão levar mesmo na chuva eles levam levam ou não? ele falou ali um positivo meio né mas 90% é porque a turma aqui está perguntando né mas devido assim a chuva gente você que está acompanhando aqui a nossa live né como está chovendo né Hélio não é todo mundo que vai poder sair aqui assim na chuva eu estava falando aqui para o pessoal que eu não posso sair na chuva porque se não se pegar água na placa do celular queima e tchau né aí fica pior né Hélio é verdade aí se as pessoas quiserem patrocinar um celular compensa né e se não tem que mandar pagar né será que é vantagem ou não tá bom gente olha aqui é como vocês estão vendo agora no momento já diminuiu bastante aqui mas graças a Deus né que Deus tenha abençoado aqui a nossa região não só nessa região mas eu creio que outras também tá certo aqui é a Nemese Rodrigues como vocês estão vendo as pessoas sempre se amparando procurando um lugarzinho para não se molhar tem os idosos também que às vezes andam na rua mas tem que se prevenir também para não pegar uma gripe e não acontecer do pior também tá bom gente desde já mandar um abraço aqui né para Albenízia Pereira o Anderson Silva um forte abraço Antenuzia Resende é a Jacilene Jace um forte abraço ó lembrando gente nós temos aqui o nosso TV Canal Nosso que é na nossa página aqui no Facebook tá bom e temos também o TV Canal Nosso no Youtube você que não se inscreveu vai lá se inscreve deixa o teu like compartilha também curte envia para os amigos para a gente ajudar o projeto aqui na nossa cidade também mostrar mais coisas né assim como pode dizer coisas maravilhosas que tem na nossa cidade também né tem os artistas também tem os pontos culturais também e outras coisas também que você que está de fora que não não pode acompanhar nós vamos mostrando nesse projeto também tá bom mas desde já vai lá no TV Canal Nosso no Youtube se inscreve deixa o teu like e quem sabe né o nosso projeto vai crescendo também forte abraço para todos Deus abençoe a todos que nos acompanharam aqui nessa live tá bom continua também aí conectado com a gente tá bom que 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 vem Obrigado.